Sim, agora com áudio. De volta já aqui com Bem Assim. E olha só, meu pessoal, uma história muito legal sobre empreendedorismo jovem e moda. Vamos conversar um pouquinho agora? É o seguinte, aos 17 anos, enquanto cursava direito, a empresária Vitória Almeida decidiu construir o seu espaço no mundo da moda. E o resto da história a gente vai descobrir agora aqui no estúdio com ela, que já está aqui comigo. Bom dia, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, mostrar um pouquinho da sua história e da sua marca para o pessoal que está nos acompanhando. Obrigada mesmo, tá? Obrigada. Para a gente começar, vamos começar do começo, né? Foi isso mesmo. Esse foi o início da sua trajetória, 17 anos, você decidiu dar esse passo. Como é que foi isso? Então, com 17 anos, eu acho que a maioria das pessoas tem o mesmo pensamento, né? A roupa que eu vou usar no final de semana, a festa que eu vou, o que eu vou fazer no final de semana. E esse era o meu pensamento. Eu estava na faculdade, tinha acabado de entrar no curso que eu sempre quis para a minha vida. Eu me via fazendo direito, me via atuando no direito. Mas eu tinha uma vontade muito grande de ter a minha independência financeira, sabe? Sempre assim, foi... Eu nunca tive nada de mão beijada. Então, eu queria ter a minha independência financeira, eu queria ter uma coisa que fosse minha, uma coisa que eu... E aí, assim, desde de nova, acho que desde os 7 anos de idade, minha mãe, ela é blogueira de moda. Então, assim, eu cresci... Vamos falar o nome dela, né? Carmen Regiane. A pessoa conhece, Carmen Regiane, linda, maravilhosa. Está assistindo a gente. Ai, beijo. Então, assim, eu cresci vendo isso, vivenciando isso. Minha mãe sempre foi apaixonada por moda. E aí, eu ia para os eventos com ela, lançamento de coleção, antigamente, uns eventos que era, tipo, se não me engano, era Trend House, o nome. E aí, tinha uns desfiles de marcas nacionais, internacionais. E eu sempre, desde pequena, eu me via gostando muito de moda. Você já sempre viveu ali naquele universo, né? Sempre vivi. Mas eu nunca achei que fosse possível viver da moda. Sim. Para mim, a moda é uma expressão de arte, é uma forma de você comunicar o seu humor. E aí, eu sempre fui apaixonada, mas para mim aquilo era só paixão e pronto. Mas aí, aos 17 anos, eu lembro que eu estava na praça de alimentação na minha faculdade. Eu olhei para mim e a minha filha. Eu tenho que ganhar dinheiro. O universitário também tem isso, viu? Eu tenho que ganhar dinheiro. E aí, eu pensei, vou trabalhar? Não. Eu nunca gostei de trabalhar para alguém receber ordens. E aí, eu pensei, vou juntar um dinheirinho e vou ter a minha marca de roupa. Mas no começo, eu falei, ah, preciso minha independência financeira? Preciso. Sim. Mas era uma coisa que eu tinha muita vaidade, sabe? Tipo assim, eu me via em situações de, tipo, querer ir para o ambiente e não achar uma roupa que fosse a minha cara. Então, eu sentia essa necessidade de, ah, as pessoas me falaram, por que você não compra roupa para você revender e não sei o quê? Porque, e eu pensei, não, gente, se for para fazer uma coisa, eu quero que seja a minha, a minha identidade, o meu DNA. Eu quero ver as pessoas usando uma coisa que eu produzi. Então, além do desejo de ser independente financeiramente que você tinha... Do lado de vaidade, de... Também tem a uma, assim, quero uma roupa que eu me identifique, que eu me vejo nessa roupa, né? Exatamente. E a proposta desde o início foi essa. Eu não... É, o meu objetivo não era só o dinheiro, sabe? Era ver as pessoas usando, para a minha maior realização, era ver as pessoas usando uma coisa que eu produzi, que eu fiz parte do processo. Sim. Que eu escolhi o tecido, que eu participei da produção, que eu mudei isso, que eu mudei aquilo. Então, tipo assim, eu juntei um dinheiro que eu não falei pros meus pais, porque eu não queria gerar uma expectativa, sabe? É aquela cobrança. Você fez tudo no segredo? Tudo no segredo. Eu não queria aquela cobrança, e aí vendeu? E aí, não sei o quê. E eu fiz, juntei um dinheiro. E assim, pra mim foi muito difícil, porque eu tinha 17 anos. Sim. E eu não tinha carro, então eu tive que sair em uma sala inteira atrás de costureira. Uma costureira que eu gostasse, que eu me identificasse. Sem dizer aos pais. Sem dizer aos pais. Tudo como, como diz hoje em dia, tudo no sigilo. Tudo no sigilo. Tudo no sigilo. E aí, eu arrumei um dinheirinho, comprei um pouquinho de tecido. Não foi fácil, né? Sim. Ao decorrer do caminho, eu tive que perder tecido, fiz peças que não ficaram legais. E aí, eu fiquei, meu Deus, é tão difícil, mas quando eu vi uma peça que tinha ficado legal, pra mim, era a minha realização. Então, valia a pena, sabe? E aí, foram três anos de marca. Graças a Deus, eu consegui ter um público muito legal, que é um público fiel. Eu sabia que tava ali, não porque a peça era barata, ou porque a peça é isso, era porque eles gostavam da identidade da minha marca. E ficavam esperando o próximo modelo, o próximo lançamento. Exatamente. Então, pra mim, foi uma realização muito grande. Mas, assim, quando você é muito nova, você, ao mesmo tempo que eu produzia e que eu vendia, eu tive um retorno muito bom, graças a Deus. Eu não tinha esse pensamento de investir. Sim. De crescer, sabe? Eu tava ali na minha zona de conforto. E isso é perigoso, né? Quando você tá ali na sua zona de conforto. Mas, hoje, eu tenho que não me cobrar tanto, porque com 18 anos, não teria como a minha cabeça ser diferente. Inclusive, eu já te acho muito além do seu tempo. Que bom, então. Aos 17, aos 18, porque você já teve uma mentalidade muito legal, que foi essa de empreender, quando muitos jovens, hoje em dia mesmo, nem tem, nem ousam, né? É porque, assim, empreenderam. E empreender no Brasil é muito difícil, sabe? Eu percebi isso quando eu abri a minha loja. Porque o tanto de imposto, de burocracia, é difícil. Então, assim, quando eu abri a minha loja, eu preparei a minha cabeça, né? Porque hoje eu tenho uma loja física, eu passei 3 anos sendo a marca online. E aí, eu senti necessidade de abrir a loja física. Mas, quando eu relutei muito pra abrir a loja física, porque eu era apaixonada pela minha marca. E eu pensei, se eu abrir a loja física algum dia, eu não vou poder conciliar os dois. Entendeu? São duas operações muito diferentes. E eu achava que eu não tinha como. Então, eu tinha aquele pensamento retrógrado de, se eu abrir a loja, eu vou perder a minha marca, eu vou perder a minha identidade. As roupas, eu vou vender o que dá dinheiro e nunca foi o objetivo, entendeu? Mas, aí, graças a Deus, quando eu abri a loja, eu tive uma consultoria de estilo. Eu tive, procurei muitos fornecedores, achei fornecedores incríveis. Então, eu consegui. Se especializou, se qualificou, né? Estudei muito, né? Porque é muito importante. Antes de você abrir um negócio, você tem que estudar. Você tem que ter um plano de negócio. Você não pode simplesmente abrir. Olha aí, a marca. Olha aí, ó. Você não pode simplesmente abrir e vai deixando. Então, eu optei por vender multimarcas. Sim. E foi uma das melhores escolhas que eu tive. Porque a minha marca, eu tinha muitas felicidades, mas eu tinha muitas frustrações também. O que aconteceu de eu fazer uma coleção de 50 peças e 20 não darem certo. E eu tenho que descartar. Então, era uma preocupação. Então, quando eu encontrei os fornecedores certos, porque eu prezo muito, eu sempre prezei por qualidade e identidade. Eu não quero que as pessoas frequentem a minha loja por qualquer motivo. Eu quero que elas frequentem a minha loja por causa da identidade da loja. Sim. Então, você pode ver que as peças sempre têm o mesmo estilo, não fogem da minha ideia principal, que era ter o meu DNA. E eu sempre falei, eu nunca vou colocar uma coisa pra vender que eu não usaria. Sim. Entendeu? E é isso. Eu prezo muito pela qualidade, pelo design das roupas. Eu gosto de roupa diferente. Então, assim, eu tô muito realizada. Eu acho que tem um mês que eu abri a loja. Sim. E eu tô muito realizada. Eu tive um retorno que foi muito legal, sabe? Que aula, viu, minha gente? Que aula. E tá só começando. Aproveitando, já vamos logo, então, chamar a nossa modelo linda, belíssima, pra gente mostrar um dos modelos da loja, que a Vitória pode ir explicando. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho e por aí vai. Vamos lá. Vamos explicar, pessoal. Então, eu escolhi trazer esse vestido aqui. A modelo ajuda, né? Que loja. Mas eu escolhi trazer esse vestido aqui porque Semana Santa tá chegando. Sim. Algumas pessoas vão viajar, vão pra festa, vão curtir. E eu acho que esse modelo é muito rico em detalhes. É um vestido hot panty. Ele tem essa estampa meio transparente de poar. Pode ir às costas. E ele tem esse detalhe nu nas costas também. E eu acho ele maravilhoso, assim. Se eu fosse pra alguma festa, beat club, essas festas que a gente tem mais aqui em Maceió, com certeza, seria a minha escolha. É um dos meus preferidos da vida. O legal que eu tô achando, pelo que eu tô vendo, você pode me corrigir se eu estiver equivocada, mas a loja, ela tem peças que são atemporais, né? Atemporais. Que dá pra usar tanto no inverno como também no verão. Exatamente. A pessoa tá aqui em Maceió, né? Isso é muito bom. É, eu tento trazer essa diversificação, sabe? Porque antes o meu público era um público jovem. Então, quando eu abri a loja, eu pensei, não, vamos ter aqui pra todo tipo de público, né? Não só o jovem. Muito bem. E aí, esse vestido, eu acho ele incrível, eu acho ele maravilhoso. Eu acho que ele veste super bem no corpo. Olha quanto tecido, né, que tem. É. Muito tecido, olha isso, pessoal. Que coisa mais linda. E ao mesmo tempo que ele é um vestido transparente, é hot paint, ele não é... Não chega a ser vulgar, né? A qualidade também tá linda. Porque ele é preto, então ele mostra um pouco, mas ele também esconde. Linda. Vamos lá pro próximo modelito? Vai lá, se trocar. Daqui a pouco a gente volta aqui com a nossa modelo. Enquanto isso a gente vai batendo papo. Você falou que empreender no Brasil é muito difícil. E empreender jovem é um desafio? Acredito que sim, porque eu não tive... Assim, eu tive três anos de marca. Então, é uma bagagem, mas... Vou me estragar. Vou me estragar. Isso aí, porque eu vejo. Eu tive três anos de marca, é uma bagagem, querendo ou não. Mas quando você abre uma loja, você vem junto com várias responsabilidades. Sim. Conta pra pagar, boleto, tudo que eu não tinha antes, sabe? E aí você precisa ter a cabeça muito centrada pra você focar no que realmente importa. Sim. Então, assim, eu acho que eu amadureci... Eu costumo dizer que eu amadureci uns três anos, desde que eu abri a loja, porque todas as minhas prioridades mudaram. Então, eu acho que se você é jovem, não vamos generalizar, tem muitos jovens extremamente inteligentes que querem empreender, que têm força de vontade. Eu acho que o único conselho que eu posso dar é a consistência, o fato de você... Uma amiga minha me deu um conselho, ó. Uma amiga minha que tem loja. Sim. Amiga, vão ter dias que você não vai vender nada e vão ter dias que você vai vender. Vai ter cliente que vai entrar na sua loja, não vai comprar nada e tá tudo bem. Entendeu? Então, você não vai abrir o seu negócio pensando que vai ser fácil. E que vai ser maravilhoso todos os dias, né? Algum mês você pode lucrar muito, mas vai ter mês que não vai ser tão legal. Entendeu? E aí eu já entrei com essa cabeça, muito com isso na cabeça, então eu não tive muita expectativa, assim, sabe? Não me frustra. Tem dias que eu vendo muito, mas tem dias que eu quase não vendo e tá tudo bem. Então, eu acho assim, que você não pode pilhar com isso. Você tem que ser centrada e tem que saber, ó, não é normal você não vender nunca. Se você não tá vendendo nunca, você tem que mudar a sua estratégia. Você tem que investir numa divulgação, num marketing. Aí entra toda aquela parte de divulgação mesmo, né? Que hoje a internet ajuda muito a gente nisso, porque é um meio de divulgação barato, né? E que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa eu posso fazer, você pode fazer. A gente pode pegar o celular agora e gravar uma história. E eu acho que é isso. Eu falo pra todo mundo, se você tem um negócio, não existe, tipo, você não querer aparecer. Você tenta aparecer. Porque as pessoas querem ver o seu negócio. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, o maior desafio de empreender jovem é você ter esse foco. Sim, persistir, né? Não desistir na primeira dificuldade, quando começarem a aparecer os obstáculos. Aparece uma festa e, ai, que poxa, eu queria muito ir. Não pode ir, trabalha, entendeu? Eu tô muito assim, eu acho que eu amadurecei, porque assim, eu tô uma velha hoje. Eu não tenho mais animação pra ir pra festa, essas coisas, sabe? Pra mim, as minhas prioridades mudaram. O que entra na loja, eu reinvisto. E o meu dinheiro que eu recebo, eu invisto na loja. Porque aquilo ali é o meu futuro, entendeu? Então, responder essa pergunta, acho que o maior desafio mesmo é esse foco, sabe? Ter o foco é o que faz o diferencial, né? Exatamente, porque não são todos os jovens que estão focando no futuro, estudando isso e aquilo. A maioria realmente quer fazer festa, quer curtir, quer aproveitar. E a tentação é grande, mas você tem que ter o foco. E o mundo da moda, ele também é um mundo desafiador, se a gente pode dizer? Você se firmar nesse mercado? É, como eu te disse, eu já tinha o meu público. Sim. Mas agora eu tô tentando conquistar outros públicos. Então é um desafio. Me frustra muito, assim, uma pessoa um pouco mais velha chegar na minha loja e ver que não tem alguma roupa do estilo dela, sabe? Sim. Então eu tô tentando, é lógico, eu tenho um mês de loja, é pouca coisa que eu sei. Então o meu primeiro pedido de roupas foi o que eu sei que vai vender. Sim. Porque eu já conheço o meu público, mas aí eu tô conhecendo outros públicos e acho que esse é o desafio, é me consolidar em diversos públicos, né? Não quero só ter aquele público, que é o meu público que me acompanha há muito tempo. Muito bem, já temos aqui o segundo modelito. Olha aí. Vem cá, olha que coisa mais linda. Esse é belíssimo. Olha que lindo. Esse aqui eu sou apaixonada, né? Sim. Eu sou moda essa parte. É o tipo de vestido que ele, a cor dele é muito vibrante, acho que belíssimo, acho que atemporal. Você pode usar ele em uma festa, você pode usar ele em um casamento, você pode ele usar em uma formatura. Tipo assim, então, é muito versátil, são muitas ocasiões. E ele tem esse detalhe aqui, ele tem esse decote. Sim. E esse detalhe em botões também. Os botões, hein? Fica lindo, muito bonito. Olha as costas dele. Vamos mostrar aí, esconda aí, tem que ir. Aí, olha. E ele veste muito bem, acho que foi o que ela mais gostou da loja. O que você mais gostou? Ela é apaixonada. É mesmo. É isso aí, linda, maravilhosa. E essa transparência, daqui a pouco eu quero que você fale também, né, um pouquinho pra gente sobre as tendências agora pra, enfim, pra esse momento que a gente tá vivendo. Mas eu adorei, essa transparência também deixa belíssimo, né, Oxi? E assim, no começo da pandemia, muito se especulava quais seriam as próximas tendências que seriam lançadas. O que que vai ser, falaram, ah, por causa da pandemia vai ter aquela moda de usar pijama na rua e vão ser cores mais frias, mais terrosas. E foi o contrário. A pandemia, justamente, foi na pandemia que voltou com tudo o color block, as cores, cores vibrantes, cores alegres, rosa, laranja, esse azul Tiffany. Então, assim, tá muito em alta essas cores. E tá muito em alta também você fazer composição com cores diferentes. Tipo assim, eu amo rosa com laranja, rosa com vermelho, eu amo. E aí é isso. Muito bem, tem mais um? Vamos lá? Tem. Vamos, vamos lá pra próxima, então. Pra gente, vai lá se trocar, linda. Vai lá. Enquanto isso, a gente continua aqui no nosso bate-papo. Queria saber da primeira coleção. Como é que foi pra você desenhar, pensar? Ó, eu ouvi uma frase de outra pessoa que eu admiro muito, que é, se você não tem vergonha do seu primeiro produto, você fez errado. Mativosa, minha diva. Você tem vergonha? Eu não tenho vergonha, mas eu olho e vejo. Eu farei tanta coisa diferente. Coisa diferente? Eu olho e não reconheço o meu estilo, sabe? Sim. Mas é a minha história, então é isso. Então vamos lá, dar mais uma olhadinha aqui, ó. Essa aqui é a coleção nova. Ah, que legal. Vamos lá, então. Vamos ver aqui a coleção nova. Que a gente lançou ontem. Sim. Você falou de alfaiataria, tá muito em alta a alfaiataria? Tá muito em alta. Tá. A alfaiataria é elegante, né? Então, mas tá muito em alta, o que tá muito em alta são, quanto mais curto, melhor. Quanto mais curto, melhor. Quanto mais curto, melhor. Então, você pode ver a moda cíclica, né? Sim. Ela, você pode ver tendências do ano de 2000 voltando agora. A calça de cintura baixa, é... Mini saia. Mini saia, então quanto mais curto, melhor. E a gente, tipo assim, eu não me sinto bem com o caso de cintura baixa. Eu acho que não valoriza quase ninguém, mas tá na moda. Muito bem. E aí, a gente trouxe mais... Você falou de duas cores, né? É, duas cores. Esses looks mais invernais, né? Que tem que ter quando faz um friozinho. E eu amo esse cropped blazer. Olha, que lindo esse. Esse aqui é um top que ele meio que simula o blazer, né? Ele tem o decote de blazer, mas ele é um cropped. Então, tem ali umas características da alfaiataria. Da alfaiataria. Mas também junto com essa outra tendência de ser tudo mais curto. Exatamente. Mais uma opção aqui, né? Pra as festas de Semana Santa. Lindo. Muito, muito lindo. Olha aí o cropped que a gente tava falando, né? Belíssimo. Muito belo. Ó, rosa e lima, tá? Vai estar disponível. O lima tá... Essas cores, é. Vai, fala. O lima tá muito em alta. Ele tá muito em alta. O lima, aquela meio picles, né? Que é um lima mais escuro. Tá muito em alta. E você fazer combinações... Eu até fiz uma combinação do lima com pink. Sim. E aí é uma combinação que eu acho que há dois anos atrás a gente olharia e falaria... Não, não quero. Nada a ver. Mas hoje tá em alta, né? A minha modelo. Olha que lindo. Olha, ela com o primeiro vestido que a gente mostrou aqui. Que a gente mostrou. E o outro vestido que ela vai mostrar é o que ela mostrou aqui também. Aí eu trago muito... Muita peça do dia a dia também. Sim. Né? Porque a gente mostrou aqui as opções de festa. Mas tem muitas opções pro dia a dia. Macaquinho, vestidinho. Esse vestido que eu tô é da loja. Que é uma coisa que sai bastante, né? Tipo, é prático de usar. E como você falou, é o seu público, né? É um público que é mais jovem, que realmente gosta desses modelitos. Então tá tudo certo. Olha que lindo esse, gente. Esse vestido foi o nosso best-seller. Ah, foi? A peça que mais vendeu? Acho que foi a peça que eu mais vendi. Nós já temos ele em diversas cores. Ele é de linho. E ele, tipo assim, você vê aqui nessa produção, ela botou uma rasteirinha. E aí você pode sair pro almoço, pra... Um compromisso do dia a dia. Sim. Mas eu vendi ele. Todas as pessoas que compraram ele foram pra casamento, pra formatura. Pra fechas mais formais, né? Então, você vê, né? Tipo assim, é um vestido que, dependendo da composição, você pode utilizar em diversas ocasiões. Muito bem. Aproveitando que ele já tá aqui na tela, ela vem agora. É, exatamente. E outra coisa, olha que lindo. E nas cores vem assim, já adorei. Olha que belíssimo. Esse é um azubi que eu sou apaixonada, sou apaixonada por esse vestido. O que me pegou nele foi a qualidade e o tecido. O tecido, você vê que é um tecido meio friozinho, sabe? Sim, então é bem fresquinho, né? É, e ele tem uma versatilidade muito boa, porque ele veste tanto um pé, quanto um M. Nossa, que legal. Porque ele tem elastano. Sim. Então, tem isso, né? De se adequar ao corpo. Muito lindo. É. Ele tem essa... Tem gente que prefere amarrar assim, a gente que prefere dar um nó cruzado. Sim. Tem diversas formas de usar. Muito bem. Belíssimo. Quem quiser conferir todos os modelos ao vivo e a cores, como é que pode fazer, hein, Vitória? Já que Uca fica ao lado do comercial Mangabeiras, loja Amice, é só botar no Ace, loja Amice. E tem várias opções incríveis para vocês conferirem. Chegou coleção nova ontem, então está cheio de novidades. Aguardo vocês lá. Muito bem. Uma aula aqui, né, de empreendedorismo jovem, de moda também. Muitas tendências para você poder aproveitar nessa estação. Obrigada, Tereza, né? Obrigada. Ai, linda, belíssima. É. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Parabéns, Vitória, mais uma vez. Muito mais sucesso. Que você só cresça e cresça e cresça, tá? Muito obrigada. Que eu desejo para você. Eu amo participar. Parabéns. Ah, eu também. Lindíssimas, né? Então, corre lá para conferir a Miss Brand, tá? Fica aqui na Jatiuca. Corre lá no Instagram, vocês já viram. Vocês podem conferir mais contatos e também o endereço certinho. Obrigada, viu? Muito obrigada, gente. Beijo. E olha só o seguinte, pessoal. Rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não. Ai, meu pé. Rápido intervalo comercial.